Não vai sair da sua cabeça Um, dois, um, dois, três Vai, vamos A nossa mascote é a novela Bom dia, meu avô Joga a mãozinha lá em cima quem tá feliz Vai, amigo Só a mãozinha lá embaixo quem vai se divertir Pro lado e pro outro Quem quer curtir vai cantar o esporte, vai ver Chama Olha a dorzinha do sol, hein É só do céu que o céu chega no foco E aqui são atletas de plantão Hoje teremos o nosso torneio de fit e pênis Na nossa quadra de areia A partir das 10 da manhã Vamos começar com as inscrições E 10 e meia começa o nosso torneio Também teremos o nosso eno leve, no pé na areia Na aula de cansa maravilhosa Com o nosso professor baiarinho Vini E pra dormir, dos 10 a 12 anos Teremos o campo minado No pé na areia, começando às 10h30 Bate na palavra da mão Alegria Diversão E no céu Prepara pra pose 1, 2, 3 Vamos de mais uma Essa é a lenda Essa é a lenda Essa é a lenda Vamos de mais uma Vamos de mais uma Imagina o que é O que é O que é Florevo Abre Float Estrou Sua Bota Fica E vai, e vai, e vai, e vai. E vai, e vai, e vai, e vai. E vai, e vai, e vai. E vai, e vai, e vai. E vai, e vai. E vai, e vai, e vai, e vai. E vai, e vai. E vai, e vai. E vai, e vai, e vai.